Canção nova, sorrindo pra vida, bom dia, bom dia, 8 horas, 6 minutinhos, horário oficial de Brasília, vamos chegando até a sua casa nesse dia 25 de setembro, ligeiro mês, né? Vamos caminhando aí já pro final do mês, vamos agradecendo a Deus por esse dia que amanhece, de que forma aí na sua casa? Aqui em Cachoeira Paulista, um sol rachando, né? E com previsão de dias quentes, hoje e os próximos dias. Louvado seja Deus pela nossa vida, vamos agradecer, seja do jeito que esteja aí a sua cidade, a sua região, o seu país, nós vamos pedindo a graça de Deus sobre você, sobre a sua casa, hoje é quarta-feira, nós recordamos aqui sempre, na quarta-feira, o dia da providência de Deus, e providência de Deus que se manifesta de muitas formas, a natureza nos recorda dessa providência, né? Começamos a primavera, tempo das surpresas de Deus, então nós seguimos com o coração grato, sabendo que o Senhor cuida de nós, Ele cuida de você. Deus abençoe a nossa equipe aqui por trás das câmeras, bom dia pra cada um, que nem aparece, mas que faz acontecer esse programa, viu gente? Tem muita gente querida aqui, tanto na TV Canção Nova, como lá na Rádio Canção Nova, né? Na Rede Canção Nova de Rádio, espalhada por todas as nossas emissoras que entram em cadeia conosco. Tem a equipe do CN Plus, que coloca também o nosso Sorrindo pra Vida, a programação da Canção Nova, à sua disposição gratuitamente pela nossa plataforma de streaming, inclusive começa o dia divulgando pra você baixar o aplicativo da CN Plus. Bom dia pra todo mundo, então. Vamos receber com carinho o Márcio Mendes, já chegou, gente? Já até disse qual vai ser a palavra. Bom dia, Márcio. É isso aí, bom dia. Tudo bem, Paula? Graças a Deus. Os meus irmãos presentes aqui no estúdio, todos, aqueles que estão na frente das câmeras, aqueles que estão por trás das câmeras, quantas pessoas trabalhando na Canção Nova, pra que a gente possa estar juntos com você, neste Sorrindo pra Vida. Então a todos um bom dia, o meu desejo de paz, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, pra você, pra você que reza conosco agora, quer seja pela Rádio Canção Nova, seja através da televisão, muitos estão nos acompanhando neste momento pela internet, eu tenho uma ótima notícia pra todos, Jesus está conosco agora. Ô notícia boa! O Senhor está no meio de nós neste momento, e por isso nós podemos confiar que este dia será um dia vivido na força do Espírito Santo. Não nos faltará o necessário. Pode ter provas, pode ter desafios, dificuldades fazem parte do nosso caminho, mas não faltará nem a sabedoria, nem a coragem, nem a força necessária para quem tem Jesus com seco. Então, Deus te abençoe e a paz do Senhor, e vamos deixar separado já a palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 15, versículos do 21 ao 28, então separe aí na sua Bíblia, Evangelho de São Mateus capítulo 15, versículos do 21 ao 28, nós vamos voltar a esta palavra daqui a pouquinho, por isso você tem um tempo aí pra poder separá-la. Coisa boa! Esse café é pra Val? Eu estou segurando o café da Val, é verdade, passa ali, por favor. Se você puder me dar... Por favor, passa pra ela, magia, Val. Muito obrigada. Não é capaz dela apresentar o programa inteiro, senão... Segurando. É que, sabe o que é? Eu estava assim, entretida aqui nas minhas anotações. E eu não sei. Eu estava segurando o café, já ia falar pra você passar pra ela. Nem é costume ela ficar entretida. Eu já entrei aqui dentro da Bíblia. Daqui a pouco começa a usar como microfone, então, como eu estava falando... Terrível, Val, já começou cedo me provocar. Ô, Val, mas você acredita nessa palavra que o Márcio falou aqui, que hoje nós vamos meditar? A última vez que ele pregou aqui foi em 2018, na minha Bíblia. Já tem tempinho, né? Faz tempo aí, ó. Nossa, Márcio. Por isso que eu fiquei... Pode dar uma caneta pra mim, por favor? Aí foi por isso que eu fiquei parada, que eu falei, nossa, só em 2018, vamos retomar ela. Vamos retomar. Bom dia, Val. Passaram seis anos desta daí, né? Bom dia, minha gente. Muita paz de Deus ao seu coração, à sua vida, à sua casa. Que nosso Senhor Jesus Cristo alcance você, alcance os seus afazeres, alcance as suas circunstâncias. Hoje é quarta-feira. A Canção Nova, ela tem uma espiritualidade que, na verdade, acompanha a espiritualidade da igreja nas quartas-feiras, né? É o dia da Divina Providência. Dia dedicado também a São José, patrono da nossa igreja. É o dia onde nós nos confiamos aos cuidados de Deus. Onde nós afirmamos com fé e com coragem que Deus proverá em nossas vidas todas as coisas que nos são necessárias. É assim que a gente chega até você. Com essa fé no coração, abraçando o Brasil de canto a canto, de leste a oeste, de norte a sul, convidando você a participar conosco, deixando seus pedidos de oração. Eu quero compartilhar um pedido de oração, meus irmãos. Hoje eu penso que a minha cidade, a Renovação Carismática Católica de Ubar, está em luto, mas também com muita fé na ressurreição. Eu recebi hoje pela manhã, eu estava terminando de rezar o meu rosário, recebi a notícia que faleceu, assassinado, Franklin. Franklin é um grande pregador, um grande evangelizador da minha época, casado com uma das melhores amigas que eu tenho. Voltando do grupo de oração, ontem à noite, foi assaltado, estava ele e a esposa. Infelizmente, ele veio a falecer. Então, eu me uno à família, à Yolanda, aos filhos, à Estéria e ao Tiago. São do meu coração, meus irmãos. Yolanda é aquela minha irmã que foi comigo na rodoviária quando eu estava vindo para a Canção Nova, irmã em Cristo, de grupo de oração mesmo, de reunião de núcleo. Crescemos juntas na Renovação Carismática, são do meu coração, de dentro da minha casa. Então, eu confesso que eu comecei o dia também com essa notícia, mas na fé na ressurreição. Sei que o nosso Senhor sempre escolhe o melhor momento e nem nesses momentos de tamanha adversidade e atrocidade não significa que ele perdeu o controle. Ao contrário, tenho certeza que colheu o Franklin no melhor momento. Então, mino a todos os meus irmãos em Cristo, na minha cidade, nesse dia. E a tantos irmãos que também vivem o luto, vivem a passagem de um amigo, de um ente querido. Nós estamos unidos em oração. Estamos unidos a você, Val, e a todos de Ubar, toda a igreja, né? Que a gente, as mães, né? Que acabam perdendo seus filhos e que estão no dia de hoje precisando dessa força de Deus. Eu sempre ouvi isso da minha avó e gosto de repetir que fé é para todas as horas, mas especialmente para as horas mais difíceis. Então, agora que é a hora da fé, né? A hora da fé. Então, Deus abençoe a todos da renovação de Ubar, Minas Gerais. Amém. Um beijo para vocês. Vamos juntos? Vou receber aqui com carinho também. Ele, a gente desculpa, porque ele está assim, numa expectativa nos últimos dias. Quantos dias será, minha gente? Ele foi o último a chegar hoje aqui na bancada, mas graças a Deus chegou, é o Fagner, o noivo. Pois é, bom dia, Paulo. Bom dia, meus irmãos. Tudo bem, meu irmão. Isso aí, tudo bem. Na expectativa. Faltam quantos dias? Contando os dias, aí, ó, dez dias. Dez, nossa. Dez dias. Agora é para valer, hein? Para valer. Graças a Deus. Tem um tempo muito bom, né? E bom demais também. Está vivendo junto com a família Canção Nova, que também está na expectativa, rezando. Contando. Acompanhando. Pois é. Graças a Deus. Está bem, está tudo certinho. Está bem, tudo caminhando. É agora, e a gente vai articulando, né? Trabalho, a missão, faculdade. E vivendo esse tempo de espera, aí, para esse grande dia que se aproxima. E mais tudo caminhando. Vocês merecem. A gente viu a história de vocês, de fidelidade, né? De espera. Pois é. Foram quantos anos de namoro? Bom tempo de espera aí. Foram três anos de namoro, né? Até o namoro foram oito. É, tem que contar esses oito. Você não vai tirar esses oito, né? Pois é, misericórdia. Tem que contar oito anos de espera. Espera aí. Três anos de namoro. De namoro. E agora? Agora o noivado já... E agora o casamento há dez dias. Pois é. Vamos coroar essa fidelidade de vocês. Isso mesmo. Deus abençoe, viu, meu irmão? Amém. Seja bem-vindo. Olha que coisa boa, boa notícia essa. Tudo bem, maestro? Isso é maravilhosa, né? Isso aí, né? Eu já fiz isso aí há 35 anos atrás. Vamos dizer para ele quem é muito bom, né, Márcio? Eu faria tudo de novo. Ô, Paulo, olha só. Vai acontecer na tua vida? Pois é. Olha, vamos fazer aquele... Márcio, ontem eu recebi um telefonema à noite do Geraldo Eustáquio Leão de Brasília. Mandei para a Paula. Ele fez uma doação de 40 mil reais. Olha. Mandei o recibo para a Paula. CPF, tudo certinho. O senhor Geraldo Eustáquio Leão de Brasília. Ele está sempre por aqui. Ele vem aqui, ele fica 15, 20 dias aqui passeando, andando. Vai na Aparecida, volta, fica aqui na pousada. Aí, de repente, ele desaparece. De repente, ele aparece. Senhor Geraldo, um abração. É amigão meu. Amigão meu. Gente boa. 40 mil reais a doação. Olha, Ossapo, é tão bonito quando a gente vê uma doação como essa, não pelo valor em si que chegou, mas pelo testemunho que a acompanha. Porque é uma doação expressiva. Eu sei que muitas pessoas em casa ficam admiradas, dizendo, mas meu Deus, 40 mil reais, porque ele conhece a Canção Nova. Confia. Sabe, quando uma pessoa que não conhece faz uma doação assim, a gente até entende a angústia de alguns, né? Nossa, meu Deus, muito dinheiro, né? Um lugar que a pessoa não conhece. E, às vezes, quando a pessoa conhece, aí é que ela não dá mesmo. Porque conhece os defeitos, né? E aí, acha que não merece ajudar. Então, quando você tem uma pessoa antiga que conhece e ajuda, isso significa que a pessoa nos conhecendo sabe o quanto somos sérios para receber uma doação nesse valor. Não é? A testa, né? Sim. O tempo comprova. Então, há pessoas que ajudam com um valor mais expressivo? Graças a Deus, sim. Não são tantas. Porque a gente corre o risco de pensar que nessas centenas de milhares de sócios, sejam muitas as doações assim. Pelo contrário. Não são, não é? A média de doação não passa de 20, 25? Graças a Deus, há pessoas generosas e com possibilidades de fazerem doações como essa que ajudam. Mas a maioria das pessoas ajuda com tudo, com tudo o que podem, não é? Fazem as suas contas. Fazem as suas contas, pagam as suas despesas, cumprem os seus compromissos dentro da sua casa, que é a primeira responsabilidade. Sim. A nossa primeira responsabilidade, meus irmãos, é a nossa casa, é o nosso lar, é a nossa família. Não é? Então, cumprem os seus compromissos e além disso, vem o quanto conseguem partilhar. E quando o coração é aberto para partilhar, duas coisas acontecem. Primeiro, nunca falta o necessário para repartir, ainda que seja pouco. Segunda, aquilo que a gente oferece, Deus multiplica e faz voltar. Só sabe quem faz a experiência. E eu digo com propriedade, porque é isso que eu experimento também na minha vida. Nós, aqui que estamos na Canção Nova, nós não nos contentamos em dar o que tínhamos no bolso, viemos aqui entregar a nossa vida. Nossa vida, Márcio. E olha o quanto Deus multiplicou na minha vida. E não foi dinheiro, porque do dinheiro a gente abriu mão, não é? Para poder apoiar esta obra de evangelização. Mas Deus multiplicou em possibilidades, em amigos, em muitos que se tornaram para nós como pais, como mães. Em quantos lugares desse mundo, gente? Nós encontramos braços abertos, um sorriso no rosto, carinho, amor, vida fraterna. E o melhor de tudo, participar desta obra e dizer, eu ajudo a Canção Nova. É por isso que eu ajudo. Como é que é o nome dele? Geraldo. Seu Geraldo. Seu Geraldo. Seu Geraldo. Seu não tem ideia da alegria que o Senhor traz ao nosso coração nesta manhã, porque nós podemos ver que há pessoas que são comprometidas, mesmo não estando dentro da Canção Nova, são comprometidas como aqueles que vieram aqui dar a vida também. Deus lhe pague. E esse mês é um mês de grandes desafios, né? Estamos percebendo, né? Um mês bem desafiante para a Canção Nova. Enquanto o Márcio falava, eu me recordava disso. Quando eu cheguei em 1994 a essa obra para doar a minha vida. Não me arrependo, sou grata a Deus, a cada segundo desses anos todos, na Canção Nova. E tantas coisas que nós fomos testemunhas, né? Essa obra é uma obra de Deus. Você pode participar aqui com a gente, viu? A Val vai te fazer o convite, porque você pode participar pela rede social e também pelo e-mail. Seu testemunho é muito importante no dia de hoje para nós, Val. Exatamente. Estou esperando por você. Arroba Sorrindo para a Vida CN. Este é o nosso Instagram. Arroba Sorrindo para a Vida CN. Quem não nos segue, siga-nos lá no Instagram. Deixe pedido de oração, deixe também seu testemunho e participe conosco lá. Mas você também pode e deve participar enviando o seu e-mail para nós. Sorrindo para a Vida, arroba canção nova.com. Sorrindo para a Vida, arroba canção nova.com. Esse é o nosso e-mail. Se você não quiser ser identificado, identificada, fique tranquilo. Eu vou guardar segredo, ok? É só você me avisar. Só avisar, né, Val? Coloca lá em cima. Coloca lá em cima, que aí já fica só entre nós. Mas a gente já vai recebendo tantas doações. Tivemos esta no valor expressivo. Mas expressivo para nós é o amor que você tem a esta obra. E aí, o sapo que traz esse comprovante do amigo que nos ajudou com esse valor expressivo. É o mesmo que trouxe esse generoso aqui, ó. Muita moeda para ajudar a canção nova. E aqui a sua moedinha faz milagre mesmo. Então, obrigada a você que deixou esse generoso. Tem esse aqui que eu trouxe de Campos dos Goitacás. Acho bonitinho que as pessoas encapam. Deixo ele todo customizado. Fazem aquele esforço, aquele empenho para ajudar a canção nova. Amor. Muito amor. Então, eu quero abraçar a Sônia. Sônia de Souza Luiz. Deixou o endereço dela aqui. Ela diz, sou sócia desde 2008, minha gente. Quase. Ajudando esta obra. Deixou o pedido de oração para ela e para a família. Sônia, um abraço para você. Eu encontrei na entrada, não sei se vocês, depois de mim, encontrou uma pessoa ali. Eu não vou identificá-la. É, não vou falar o nome dela pelo relato que eu vou trazer. Ela estava aqui na porta, deixou para nós doações para o bazar. Ela colocou assim, olha, fruto do trabalho das minhas próprias mãos. Ela fez bolsas, portas-sacolas. Tem um kit apagão. Fiquei curiosa para saber o que é o kit apagão. Que ela trouxe aqui também. Mas ela me entregou essas alianças. E ela disse assim, eu vivia no adultério. Vim para participar de um aprofundamento aqui na Canção Nova. Começa hoje. Vou ficar esses dias todos até o acampamento. Mas essas alianças é a libertação de Deus na minha vida. Porque, de fato, agora eu estou unida a Deus. E eu consegui vencer todo o adultério, toda a vida errada que eu vivia até então. Graças ao sustento, ao apoio da Canção Nova. Então eu vim pessoalmente entregar em sinal do meu compromisso agora com Deus. E não mais um compromisso de uma vida de pecado. E me deixou aqui em mãos. Você pode ter certeza, Val, que é o começo de uma vida nova. Amém. Muitos de nós queremos mudança na nossa vida, gente. Mas essa mudança só começa quando morre a vida velha. A vida nova começa com o fim daquela vida antiga, pecaminosa, errada, triste, conformada com restos, com sobras. Sim. Quando morre essa vida, é simultâneo. É ao mesmo tempo. Quando morre essa vida, uma nova começa para nós. Nós temos que ter a coragem de entregar aquilo que precisa ser retirado da nossa vida nas mãos de Jesus. Para receber o que Ele tem para nós. E isso pode ser um vício, pode ser um trabalho ruim, onde nós não deveríamos estar. Pode ser um relacionamento pecaminoso. E seja ele de afetivo, sexual, ou até de amizade. Porque às vezes a gente identifica relacionamentos ruins sempre nesse prisma do adultério. Mas não tem relacionamentos que eles precisam terminar na nossa vida. Para que a novidade de Deus, que renova todas as coisas, aconteça. Então que Deus a abençoe. Minha querida, você acompanhando ou não, eu quero proclamar estas palavras sobre você. Que a bênção de Deus repose sobre a sua decisão. E que ainda hoje, você veja os frutos da escolha que você acabou de fazer. Amém. Louvado seja Deus. Eu acho que o kit apagão, no mínimo, deve ter uma vela, um fósforo, né? Pensando aqui. O nosso está pensando em mais coisas, porque eu estou estimulando a cabeça criativa. Não, ele está pensando como você faz um combo. Um kit apagão, Marcos. Eu estou chocado aqui, vendo onde é que ela estava presa ainda. Não, eu quis mudar de assunto. Ela estava lá no combo do apagão. Eu quis mudar de assunto, gente. É o seguinte, Val, olha, sabe o que é? Mudou. Vou mudar de novo, vou mudar de novo. Vou mudar de novo, porque a nossa família Canção Nova é uma família atenta, atenta. E ontem nós tivemos a Super Live, vocês ficaram sabendo, né? Sim. A Val participou, graças a Deus, ao vivo ali, muita alegria envolvida. Para você que não conhece a Super Live, é o dia de promoções na nossa loja. Eu queria convidar o pessoal que está em casa para dar uma visitada, mas porque sempre quando tem Super Live, no dia seguinte, né? Porque a nossa central de atendimento fica assim lotada de ligações, a gente estende um pouquinho as promoções. Sim. Inclusive, então, hoje ainda nós estamos, eu e a Val estamos assistindo. Até porque, né, Paula, tem muitas pessoas que não conseguiram acompanhar no dia de ontem, não é? Às vezes estão acompanhando na semana hoje pela primeira vez. Nossa, perdi a Super Live. Então, ótimo que você está podendo acompanhar agora, porque a Super Live é um dia em que a gente tem a oportunidade com mais tempo de apresentar os vários materiais de evangelização tão importantes, gente. Tem coisas tão importantes ali na Canção Nova que a gente não tem a possibilidade de falar todos os dias. Por exemplo, tem tanta gente que ama o Padre Léo e não sabe que todos os livros que ele escreveu nós temos aqui à disposição. A seleção de matemática. Tem pessoas que ficam penalizadas que agora que começaram a acompanhar a Canção Nova não tiveram a oportunidade de conhecer o fundador da Canção Nova, recentemente falecido, saudoso nosso querido Padre Jonas, sendo que ele deixou para nós uma herança espiritual. Espetacular. Em muitos livros, mas em muitas pregações também que ficaram aí, fora o legado de evangelização que se converte em vários produtos de evangelização, sempre tendo em vista levar uma palavra de Deus, uma provocação para a gente rezar mais, não é? Então, aproveite o dia de hoje. O que tem de bom aí para hoje nesse sentido? Você vai ficar muito feliz, quem está em casa também, porque a gente continua com o frete grátis, tá? Ah, isso é bom. Então, quando você abre a loja ali, né? Loja.cansaonova.com, você vai verificar isso. Então, põe lá, ó. Loja.cansaonova.com. Frete grátis. Você é sócio? Nas compras acima de R$ 59,00. Frete grátis para todos os sócios em qualquer cantinho do Brasil. Olha aí a dica. Fagner, para quem não é sócio, a gente também pensou nessa galera. Então, as compras acima, nas compras acima de R$ 99,00, frete grátis para todo o Brasil. E eu e a Val estamos modelando hoje a camiseta da Super Live, que ela ficou à venda ontem e só o dia de hoje, tá certo? O que acontece com essa camiseta aqui? Nós fazemos uma negociação com o nosso fornecedor e eu sei que tem muita gente acompanhando a gente que não tem condições de comprar uma camiseta com o valor, assim, real que ela precisa, né? Então, a Canção Nova, ela precisa honrar com o compromisso. Nós não temos uma confecção, a gente contrata uma confecção, né? Então, o tecido tem um custo, né? Nós conseguimos colocar essa camiseta, Márcio, olha, ela poderia, ela estaria... Ficou tão bonita. Ó, ela ficou, não ficou? Sim. Um cara da primavera mesmo. Olha a frase aí de São João Maria Vianney. Então, olha só, ela que era... Deixa eu ver o preço certinho, Val, me ajuda aí, ó. Ela é R$ 26,90. Sabe quanto que ela sairia? Por R$ 59,90. Ela tá com 55% de desconto. 55% de desconto pra dar oportunidade, Márcio, pra essas pessoas que não têm condições mesmo. Agora, deixa eu contar uma coisa pra você, né? Você diz assim, ah, Márcio, mas é que perto da gente, a gente também acha camiseta de R$ 26,90. Não iguais as da Canção Nova, porque as da Canção Nova, gente, você dá depois de 4 ou 5 anos, porque não acaba. É indestrutível. É, uma das coisas... Se você não rasgar, entende? Porque você rasgou num acidente. Olha, fica, viu? Fica, graças a Deus, porque é confortável, tem muita qualidade e realmente tá barato pra o que está sendo entregue. R$ 26,90, né? R$ 26,90. E tem a baby look, tem a camiseta, tem toda a graça. E a coisa mais importante pra quem tá acompanhando pela rádio, Paula, a palavra que está na camiseta. Que diz aqui, ó, na alma unida a Deus, é sempre primavera. Eu repito pra você, na alma unida a Deus, é sempre primavera. E está escrito ali em meio a muitas flores, por isso é uma camiseta mais feminina, na cor branca, mas... O escrito está numa cor nude, ficou linda, gente. Ficou muito caprichada, né? A camiseta é frete grátis, né? Isso aí. Quando a gente vai comprar online e falou pra gente que é frete grátis, hein, vai, ó, vou dentro. Exatamente. Gente, depois de falar que pra sócio 59, olha, em qualquer parte do Brasil, eu digo que é o dia de convocar o pessoal do Norte e do Nordeste. Ontem mesmo eu falava com o padre Daniel. Padre, sua bênção, um abraço bem apertado pro senhor. Ele é lá do estado do Pará. É, Pará lindo. De barco pra chegar na paróquia dele, gente. Uma aventura. E aí, ele tem uma loja na paróquia com artigos religiosos e ele gostaria de ter os materiais de evangelização da Canção Nova. Ele falou assim, Val, às vezes pra fazer chegar aqui, o frete dá uma pesada pela quantidade. E motivos óbvios, óbvios, a distância. Agora, se você aproveitar o frete grátis, você que é sócio... Já não tem dificuldade. Já eliminou essa. Então, aproveite pra você adquirir pra você, pros seus familiares, pro pessoal do seu trabalho. É a camiseta mais em conta da loja Canção Nova hoje. Olha, então vai aí uma... Linda, que você ama e que você quer presentear, já quase deu aí o frete grátis. Exato. Mais quatro reais, acho. E duas pelo valor de uma, né? Seis e noventa, cinquenta e quatro. Duas pelo valor de uma. Mais seis reais, você já leva, não é? O frete grátis. Muitas pessoas estavam esperando uma oportunidade também pra adquirir a camiseta de São Miguel Arcanjo. Se você pega a camiseta de São Miguel Arcanjo... Olha, uma boa pergunta, hein? Mais aqui, na alma unida a Deus é sempre primavera. Aí você já tem uma que é unissex, que é de São Miguel Arcanjo. Exato. Você pode presentear um rapaz, uma moça, quem você quiser. E já leva também a camiseta feminina aí na alma unida a Deus. Exato. Maravilha. Tá linda demais. E tem mulheres que não gostam de baby look, gostam da camiseta. Também tem todas as grades de tamanho. E fica charmoso. Gente, nesse valor, eu gostaria de pedir a você que nos acompanha agora, porque, primeiro, o Márcio falou da qualidade, Paula falou do preço, falamos do frete grátis e nós falamos da mensagem. É um convite pra todos nós, sem exceção, nos unirmos a Deus. Inclusive, pra ter fé de que o nosso deserto vai florir. É, exatamente. Pra ter fé de que o nosso deserto florirá se estivermos unidos a Deus. Pra aqueles que estão atravessando momentos de sombras, né? Exatamente. De escuridão. De escuridão. Então, o próprio Espírito Santo já tá soprando aí. Ah, eu posso dar pra minha vizinha, pra minha prima. Eu vou presentear alguém uma... Olha, veja. Ou pra alguém que é uma primavera na sua vida. Ah! Vocês acham que é coisa... Para, Peter. Acho que eu já vou ter que garantir aqui a da Rosemarie. Eu acho. E o seguinte, vocês acham que as notícias boas acabaram? Ah, contigo. Se pagar no Pix, tem 3% de desconto ainda na loja. Se pagar no Pix. É mesmo? Aí vai lá, gente. Confere. Tem cupom de desconto. Eu acho que vai sair uma conta bem em conta. Aproveita e já leva a novena de Natal, Márcio. Que a gente tem falado todos os dias. O pessoal pode aproveitar, né? O frete grátis. E já colocar mais aí pra sua família. E ver o Natal. A novena de Natal... É, aí já completa. Não é? Completo. A novena de Natal, meus queridos, nós estamos falando com antecedência. Porque talvez você diga assim, mas Márcio, tá bem antes do Natal. É que ela é tão baratinha. Que a gente precisa falar pra você já com toda essa antecedência. Que você consegue encaixar nas suas compras. Porque você imagina, a novena tá 4,90, não é isso? 4,90. Vou confirmar. 4,90. Pra maioria dos lugares do Brasil, o frete é mais caro do que a novena. Verdade. Você entendeu? Então você vai olhar lá e vai dizer assim, nossa, mas eu vou pagar 4,90 na novena e 10 reais de frete... 4,90. Dá uma dó, não dá, gente? Ah, dá. Então, por isso, a Canção Nova, primeiro, já montou um combo, pra que você possa levar 6 com desconto. Peraí que vou abrir também. Assim, todas as pessoas que vão rezar com você, podem ter a sua. Até porque tem gente que gosta de fazer como eu, arriscar, fazer o estudo em cima dos conteúdos que estão ali. Porque ela não é uma novena só devocional, tá certo? Porque tem muita gente que não tem esse hábito das novenas, porque já tem as suas devoções. Mas essa não é uma novena só devocional. Ela é uma novena evangelizadora e ela é uma novena de aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. Então, talvez você queira marcar, escrever, anotar, carregar com você, como eu já estou fazendo com a minha. A minha vai dentro da Bíblia. Então, aproveite, já peça a sua, porque vai dentro do frete grátis, não é pra você e pra aqueles que você deseja presentear. Combinado. O pessoal vai ficar encantado lá com os produtos da loja. E tudo isso também ajuda a manutenção da Canção Nova, o nosso legado aí de distribuir o maior número de produtos de evangelização pelo Brasil. Porque isso favorece o encontro pessoal com Deus. Essa é a nossa missão, Val. Exatamente. Então, vá lá, loja.cancionova.com Ou você pode ligar ou enviar uma mensagem de WhatsApp. O telefone é o 12-3186-2600. A família é muito grande, sempre bem humorada. Estão desejando pra nós feliz ano novo, bancada. Porque tá assim, Paula Rival, de branco e nude. O Fagner só de nude. É, acho que dá pra tirar uma foto mesmo. E o sapo, adeus. Adeus ano velho. E adeus ano novo. Nós estamos bem fintiando, é muito bom. A gente tá muito... Gente, pra você ver o que o calor faz com a gente. Hoje, ninguém combinou paleta de cores aqui. Mas quando a gente viu que lá fora tem um sol pra cada um, você abre o armário e procura. O que tem de mais clarinho, né? Mais refrescante. O nude, o branco. Pois é. Ô, minha gente, vamos seguindo aqui louvando a Deus por tudo que Ele realiza em nosso meio. Vi os pedidos de oração. Não vou mencioná-los, mas eu os vi. Você que enviou, principalmente pelo e-mail. Todos. Então, nós estamos unidos a você. As realidades, os combates, os desafios, os enfrentamentos. Saiba que aqui nessa bancada você tem intercessores, tá bom? Você não está enfrentando sozinho. Está com Deus. E nós estamos na intercessão por você. Traga o testemunho de uma irmã em Cristo. E gostei demais de ler o testemunho dela, porque vai nos incentivando a apresentar nossas intenções a Deus. E ela coloca assim, Bom dia, família. Queria contar o meu testemunho, pois prometi, em um dos e-mails que enviei pedindo oração, que assim que recebesse, que eu iria testemunhar. No final do mês de agosto, o Márcio, no programa, nos incentivou e falou que deveríamos saber fazer os pedidos a Deus. E se possível, que escrevêssemos em um papel uma oração, colocando ali nossos pedidos mais íntimos a Deus. E eu assim fiz. Muitos podem não acreditar, mas sei o que vivi. Depois que escrevi naquele papel, na hora que rezei chorando, suplicando a Deus que ouvisse os meus pedidos. Mas que acima de tudo, acima de todas as coisas, que fosse feita a vontade de Deus. Naquele momento, Val, Deus falou comigo em alto e bom som. Naquele momento em que estava somente Ele e eu, e o meu coração cheio de fé. Ele me revelou três datas, e me disse que preparasse a casa, que assim que eu fizer, não teria tempo para organizar nada. Val, assim eu fiz. Organizei a mala, a caixa, tudo o que eu podia. Meu esposo achou que eu estava ficando louca. Mas eu sabia das datas da vontade de Deus sobre nossas vidas. E é assim que Ele fez, Val. Ao chegar a primeira data, meu esposo fez a primeira entrevista. Val, fazia meses que tentávamos uma única vaga. E essa vaga era única. E achávamos que Ele não seria chamado. Na segunda data, Deus nos respondeu com a aprovação dEle, nesse processo seletivo, onde teríamos o prazo de quatro dias para devolver a casa que morávamos e achar uma casa nova. E na terceira data que Deus me falou, Ele fez o impossível. Devolvermos a casa sem nenhum problema. Achamos um apartamento do jeito que eu pedi a Deus, em detalhes. E assim me mudei para a cidade que nasci. Mas Deus não parou por aí. Como eu acredito que Deus não faz nada pela metade, Ele me escutou e fez tudo. E mais um pouco, que eu não lembrava que eu tinha pedido. E como eu havia prometido, no mês de outubro, irei visitar a canção nova para levar minha oferta com um coração cheio de agradecimento. Sou grata a Deus pela vida de vocês, em especial o Márcio Mendes, pois as palavras dele me fez ver como sou amada e cuidada por Deus. Atenciosamente, Stephanie. Ela não escreveu não, mas... A gente pode dizer. Pode dizer. É por isso que eu ajudo a canção nova. Com cada um, Deus fala de um jeito, meus queridos. Quantas vezes eu fiz essa experiência que ela contou aqui para nós, não com as datas marcadas, mas com a certeza que Deus colocou no meu coração de que eu deveria apressar o passo porque a oração tinha sido ouvida. E quando a gente tem a certeza que a oração foi ouvida, mesmo antes de chegar o que a gente pediu, o nosso coração descansa. Será que não é isso que você está precisando? Eu louvo a Deus por esse testemunho porque é um testemunho de fé e a palavra de hoje é uma palavra de fé. Então, se prepare. Só explicando, de repente as pessoas não entenderam, ela precisava mudar-se. O marido precisava de um emprego e toda a complexidade que envolvia. Ele precisava ser aprovado numa única vaga e eles teriam só quatro dias para fazer toda a mudança. encontraram um apartamento e ainda deixar a casa onde moravam. E Deus foi dando a data. Tal dia vai ser aprova, ele vai ser aprovado, tal dia vocês vão conseguir mudar-se, tal dia ele tem que estar lá. E aí ela entendeu e Deus disse assim, comece a arrumar agora a mala e as caixas, porque senão vocês não conseguem chegar em tempo dele pegar a vaga, dele assumir o trabalho. Então, mesmo ele nem ter feito a prova, ela já começou organizando a mala, as caixas, guardando tudo na certeza. Ele vai ser aprovado, nós vamos ter um apartamento, vamos ter um lugar para morar e nós vamos devolver esse aqui, eu já preciso me organizar agora. O tempo é de Deus, né? Deus faz tudo rápido, mas a gente precisa de um tempo, então Deus diz, se adiante, eu vou fazer, se organize. Uma mulher cheia do Espírito Santo, nós temos testemunha disso, somos testemunha disso e cada vez mais, quando a gente se abre ao Espírito Santo, vai ouvindo esses dons de Deus, né? Que Deus vai nos dando, né? O dom de ciência. O Senhor fala no nosso coração, é a graça do Espírito Santo. Quer esse dom para você? É dom para todos nós, é gratuito. Olha só o que São João XXIII nos fala sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é o princípio de unidade na diversidade, que nos capacita a ser uma igreja santa, católica e apostólica. São João XXIII, hoje é a mensagem, nós sabemos desse Espírito Santo, o próprio Deus, né? Que mesmo em meio a todas as diferenças, Ele nos une, Ele nos une na graça do céu. Amém. Louvado seja Deus por esse testemunho, louvado seja Deus porque Ele ouve, Ele ouve a sua oração, Ele ouve as suas preces, as suas necessidades mais profundas. Estou aí há poucos dias do meu casamento e a primeira coisa que meus irmãos falaram aqui, quando eu falei, né? Comentei dos dias que faltavam, eles falaram, a Paula falou, o Sapo falou que é bom demais casar. O Sapo foi com mais de 30 anos. E Deus falava isso no meu coração, né? Que no mundo, aí fora, quantas pessoas que falaram o contrário. Mas você vai casar mesmo? Certeza? Vai enforcar. Vai enforcar, né? Agora perdeu a vida, aproveitou até aqui. Exatamente. E Deus falava isso no meu coração. Você que tem murmurado, falado mal do seu esposo, da sua esposa, até mesmo da sua escolha, daquilo que você escolheu para a sua vida, como se fosse uma escolha errada. Diferentemente dessa mulher, né? Stephanie, que ao invés dela ficar ali murmurando, ela deu uma resposta de fé, fez uma oração, ouviu a voz de Deus, e nessa hora Deus também quer ouvir a sua oração, Ele quer ouvir a sua voz. E essa hora é para isso, para você falar com Ele, e para ouvir a voz do Senhor, que falará com você, que falará ao seu coração. Por isso, Senhor, nessa hora nós nos abrimos, nós nos abrimos, que caia por terra toda a murmuração, todas as maldições que nós mesmos lançamos contra nós. Com o Teu braço forte, Senhor, nos ergue, ergue do chão nessa hora, Senhor. Nos levanta. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Pois com o Teu braço forte, realiza as prodígios, pois com o Teu braço forte, Senhor, me ergue do chão, pois com o Teu braço forte, realiza as prodígios, realiza as prodígios, pois com o Teu braço forte, Senhor, me ergue do chão, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus, capítulo 15, versículos do 21 ao 28, assim nos diz a Palavra de Deus. Partindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Uma mulher cananeia, vinda daquela região, pôs-se a gritar, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha é cruelmente atormentada por um demônio. Ele não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos se aproximaram e lhe pediram, manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus tomou a palavra, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio prostrar-se diante de Jesus e começou a implorar. Senhor, socorre-me. Ele lhe disse, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu, é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus respondeu, Mulher, grande é a tua fé, como queres te seja feito. E a partir daquela hora, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia e uma mulher estrangeira, uma cananeia, uma mulher pagã, idólatra, que não reconhecia que não reconhecia o Deus vivo e verdadeiro. Mulher daquela região provavelmente tinha escutado a respeito de Jesus, ouviu o que ele era capaz de fazer, os milagres que ele podia realizar e se colocou no encalço de Jesus. E é claro que enquanto ela o observava, ela foi vendo o Senhor agir, o Senhor atuar. E então, cheia de fé, ela se colocou a gritar, Senhor, Filho de Davi, esse Filho de Davi pode não ter muito significado para nós, que somos ocidentais, que às vezes não entendemos a Palavra de Deus como um todo, não é? A gente acha que é só um título bonito, uma maneira de chamar a pessoa. Não, o Filho de Davi, ela estava dando a Jesus o título do Cristo, do Messias, ela estava dizendo, eu reconheço que a promessa de Deus que foi feita a Israel não era nem para ela, porque ela não fazia parte do povo de Israel. a promessa que Deus fez ao seu povo foi cumprida no Senhor. O Senhor é aquele que havia de vir da parte de Deus para salvar o seu povo. Então, esse Filho de Davi era como se ela dissesse, se o Senhor não fosse o Filho de Davi, o Senhor não podia fazer as coisas que o Senhor está fazendo. E se o Senhor é o Filho de Davi, então o Senhor pode fazer. E em seguida, ela apelou para a compaixão de Jesus. Primeiro, ela disse que acreditava que Ele era o enviado de Deus. Segunda, a oração importantíssima, tem compaixão de mim. E aí, ela disse o que ela precisava de Deus. Agora, olha que interessante, era a filha que estava atormentada pelo demônio, mas é dela que ela pede compaixão, porque minha gente, só quem é mãe, quem é pai, sabe como nós ficamos angustiados, atormentados quando uma coisa acontece com o nosso filho. O que acontecia com a menina por fora, acontecia com a mãe por dentro. Cada vez que aquela menina caía se retorcendo pelo chão, a mãe se retorcia dentro da sua alma de dó e de compaixão, então ela diz, tem piedade de mim, Senhor, porque não é só minha filha que está atormentada, eu também estou atormentada e apresentou a Jesus o seu pedido de oração. Minha filha é cruelmente atormentada pelo demônio. Ela não pediu a Jesus que libertasse a filha simplesmente, não disse a Jesus o que fazer. Ela apresentou a sua situação diante de Deus. Porque às vezes nós queremos determinar para Deus o que Ele deve fazer, gente. nós precisamos entender que o que o Senhor espera de nós na nossa oração é que nós nos abramos com confiança a sua bondade, a sua misericórdia. E já já eu volto aqui nessa parte da confiança absoluta dessa mulher em Jesus. Diante desta oração tão comovente, Jesus não responde palavra alguma. Aí você pode até dizer, né? Nossa, Ele foi duro porque Ele não ia atender a mulher só porque ela não era dos filhos de Israel. Pois é, nós deveríamos aprender com Jesus que tem coisas que tocam para nós e tem coisas que não são para nós. Que quem quer fazer tudo acaba não fazendo a vontade de Deus. porque nós temos limites. E olha, para Jesus como Deus tudo era possível. Mas como ser humano porque Ele também era humano, Ele tinha os seus limites. Ele tinha que colocar o foco naquilo que o Pai dEle enviou Ele para fazer. E Ele estava dizendo para os seus, isso aqui é um desvio da minha missão. Mas é claro que também como Deus, nosso Senhor já sabia tudo que se desdobraria em seguida, como Ele também sabia que essa mulher não ia parar nessa negativa. Não é nem negativa nesse silêncio de Deus, né? Olha, se quando nós orássemos e não tivéssemos uma resposta, se nós fizéssemos como esta mulher, nós não nos conformássemos simplesmente com o silêncio de Deus, nós veríamos verdadeiros milagres na nossa vida, porque muitas vezes Deus não nos responde de imediato para provocar em nós a oração e o desejo, porque a oração é eficaz, quanto maior é o desejo de quem reza. Se eu não me engano, é São Gregório Magno, ele dizia que uma oração desprovida de desejo não chega a Deus. não sobe ao céu e não é atendido. Ele dizia pedes e não recebes porque a tua oração é desprovida de desejo. E quando Jesus não respondeu a ela palavra alguma, o que foi que essa mulher fez? Colocou a viola no saco, sentou num canto e chorou, voltou para casa desanimada, não, ela redobrou os seus esforços. se antes ela estava suplicando, agora ela gritava, gritava ao Senhor, ao ponto de que ninguém conseguiu ouvir mais a pregação e os discípulos já estavam incomodados, claro que Jesus estava incomodado, gente, a pessoa que mais fica incomodada com esse tipo de barulho é quem está pregando, e os outros já estavam preocupados, e estavam incomodados, e foram lá falar com Jesus Senhor, manda embora essa mulher, pelo amor de Deus, porque ninguém ouve o Senhor, ninguém presta atenção no Senhor, está todo mundo irritado já, o povo está quer bater nela, manda essa mulher embora, ela vem gritando atrás de nós, olha aqui, ela vem gritando atrás de nós, você consegue imaginar essa cena? Você seria capaz de passar esse ridículo por causa da sua fé? Você tem tamanha convicção em Deus que você seria capaz de se expor a essa vergonha? Ou a nossa fé é aquela de que alguém pergunta para a gente assim, mas você vai na igreja e a gente fica vermelho e começa a dar desculpas, é, eu vou porque a minha família sempre foi católica, toma vergonha, né? Ah, eu vou porque é bom a gente rezar de vez em quando, né? minha família sempre foi católica, quem tem vergonha de Deus, Deus vai ter vergonha dele, e às vezes a gente dá essas respostas dissimuladas, sabe? Porque a gente tem vergonha de dizer que a gente confia em Deus, de que a gente reza, mas eu lhe digo, quem de verdade acredita em Deus, e recebeu de Deus um socorro, essa pessoa morre, mas não abre mão de Deus, ela quer perder mais, depois que você descobre o tesouro que ele é na sua vida, pode arrancar o seu coro, mas você não abre mão de nosso Senhor, mas de jeito nenhum, porque tudo é lixo comparado com ele, até essa vida que nós vivemos na carne, é lixo comparado com a graça de Deus, com a presença de Deus, com a sua salvação, e com a vida ela não se convenceu dessa negativa, ela veio prostrar-se diante de Jesus, e começou a implorar, Senhor, socorre-me, porque se tinha uma dúvida que ela não tinha, era se Jesus podia fazer o que ela estava pedindo, ela sabia que ele podia, agora faltava conseguir que ele fizesse, Senhor, socorre-me, e aí Jesus fala com ela e diz, não fica bem eu tirar o pão dos filhos para jogar para os cachorros, nossa Marcio, que resposta grossa, grossa mesmo, Jesus deu um tranco nela, você sabe por que? Porque uma pessoa que põe qualquer coisa que seja no lugar de Deus, tem uma vida de cachorro, porque todo ídolo cobra sacrifício e sacrifício de sangue, o adultério é uma idolatria, e o que o adultério pede como sacrifício? O seu matrimônio verdadeiro, os seus filhos, quem entra no adultério sacrifica os próprios filhos, porque você começa a conviver com eles como se não fossem seus filhos, você tira a sua convivência, a sua paternidade, sua maternidade, seu cuidado com eles, você troca, porque você pôs algo no lugar, você percebe? Quando o dinheiro, ele assume o lugar de Deus na vida da gente, o dinheiro, meus queridos, é um patrão cruel, quem serve ao dinheiro não tem descanso, pessoas que servem dinheiro passam a vida inteira às vezes, inteira, em função dele, são ricos e às vezes são pobres, são ricos e às vezes são miseráveis, porque a gana é tanta, que querem sempre mais, então não podem gastar, passam a vida acumulando, só que não tem o controle de quanto tempo ainda vão viver, e de repente morrem e fica tudo aí, olha, ainda de família, por irmão contra irmão, pai contra filhos, mãe contra filhos, divide, quando dinheiro é o ídolo, ele faz da vida da gente uma vida desgraçada, uma vida de cachorro, pergunta para uma pessoa que colocou o álcool como o senhor da vida dela, pergunta para uma pessoa que não serve a Deus e nem serve a si mesma, ela serve ao alcoolismo, é uma vida de cachorro, olha, nessa hora até o cachorro fica ofendido quando a gente diz que é uma vida de cachorro, porque é pior do que uma vida de cachorro, porque às vezes a gente encontra uma pessoa numa condição que um cachorro não vive, que um cachorro não se submete, você percebe? Por isso Jesus disse para ela, eu vou dar a você o que é de Deus, quando você se prostra diante desses ídolos que fazem da sua vida uma vida de cachorro, há na internet um dito a respeito de um hábito de idolatria que havia entre os cananeus antigos, que era chamado sacrifício dos alicerces, diz que havia uma tradição de que o primeiro filho, assim que nascesse, deveria ser cimentado na parede da casa vivo, era uma maneira de sacrificar e de colocar aquele filho como uma entidade guardiana daquela casa, ele deveria ser o espírito guardador da casa, e por isso, ele era sepultado vivo nas paredes da casa, você acha que uma casa dessa poderia ter paz? Você acha que um sacrifício como esse não amaldiçoaria uma família? E Jesus põe isso nas palavras que ele diz a esta mulher, não fica bem dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, mas essa mulher vira para Jesus e diz é verdade Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos, o que significa que ela estava dizendo para Jesus que aquele milagre que todo mundo estava achando que era grande, ela sabia que para Jesus não passava de uma migalha, e Jesus se admira da fé daquela mulher e diz mulher grande é a tua fé, então por causa da tua fé seja feito conforme você você quer e a partir daquela hora a sua filha ficou curada meu Deus a fé faz milagre na vida da gente por isso que Jesus se admira me permita que pegar um trechinho do livro novena de natal porque Jesus se admira da fé mas ele também se admira da falta da fé na página 17 está aqui Jesus se admira que aqueles que o seguem confiem tão pouco nele e por isso se abalam diante de qualquer perigo estavam tão cegos de medo que não podiam perceber quem era que estava com eles no barco ignoravam que quando Jesus está dentro o barco a casa a família e a vida não podem afundar porque Deus não pode perecer mas quem não tem fé não consegue entender isso age desse modo sem fé toda pessoa que entra em desespero sempre que topa com um problema e também nós cairemos no mesmo erro e seremos reprovados pelo Espírito Santo se diante das dificuldades e perigos que estivermos enfrentando esquecermos que não estamos sozinhos abandonados quem tem Jesus como Senhor jamais verá o barco da sua vida ser jogado de um lado para o outro para no fim afundar você pode até ver a sua vida ser jogada de um lado para o outro mas ela não vai afundar porque Jesus está no barco com você é isso que Natal quer dizer meus queridos que Deus se pôs no nosso barco e como se fala aqui de um exorcismo na página 19 está aqui começa justamente o segundo dia dizendo qual é a arma mais poderosa contra o demônio você sabe qual é eu não vou te dizer qual mas eu vou te dizer que a que você está pensando não é eu sei que muita gente pensou que é oração e não é a arma mais poderosa contra o demônio porque o demônio não a conhece por isso ele não sabe como se defender dela e eu digo isso para provocar você mesmo para tomar conhecimento das forças que Deus colocou em nosso favor que nós temos uma maneira diferente de viver essa vida que é pela fé o senhor nos convida e nos provoca a viver a nossa vida na fé então eu preciso assumir esta palavra para hoje na minha vida eu preciso tomar posse desta palavra em vez de ficar preso nos negativos sabendo que eu tenho Jesus como senhor eu preciso me encher de coisas boas gente nós precisamos nos revestir de coisas boas nos revestirmos de sorriso e a nossa alma de canções sabe aprender a rezar cantando tá triste cante reze quantas vezes rezar cantando foi uma cura para minha alma as piores tristezas da minha vida eu venci orando mas orando com a música revestindo a minha alma de canções essa canção aqui não é qualquer canção é oração porque uma canção por si só ela as vezes aprofunda até a tristeza da gente vai num dia de tristeza escuta essas músicas de fossa para você ver onde é que você vai parar muita gente que se matou ouvindo música que a tristeza era grande e a música ainda aprofundou a tristeza da pessoa tem um cantor secular eu não vou falar o nome para não ficar expondo a pessoa mas ele mesmo disse isso quem o conhece vai identificar meses trancado depressivo num apartamento sem sair ele compôs um álbum inteirinho nesses dias e grande parte do que ele compôs ele não pôde publicar porque ele tinha certeza que ia causar a morte das pessoas porque ele ele criou aquelas músicas em depressão sabendo que elas alimentavam a tristeza a depressão e o desespero então toma cuidado com o que você ouve mas olha nada nos faz tão bem como revestir a nossa alma de canções e o nosso rosto de sorrisos sorriso abre portas para a gente aproxima as pessoas torna a gente mais bonito você pode ter certeza que você fica até mais jovem quando você sorrir revestir o rosto de sorrisos e o coração de canções sabe não esquecer de saudar a vida olha como eu fico feliz dessa inspiração que o senhor nos deu desse programa sorrindo para a vida porque todos os dias de manhã nós saudamos a vida aqui como? com um belo sorriso não é porque a gente não tenha lutas a travar dificuldades a enfrentar não é porque a gente não tenha problemas às vezes a gente chega aqui e olha sobrecarregados mas nós sabemos em quem nós pusemos a nossa confiança e isso nos permite sorrir olha o sorrindo para a vida não é o mesmo se não houver música você não concorda? então um hino de louvor nos ajuda a orar porque cantar ajuda a rezar cantar ao senhor a gratidão por tanto bem que ele nos faz e cantamos mesmo em meia dor porque nos diz a palavra que os que semeiam entre lágrimas colherão com alegria cantamos mesmo com lágrimas nos olhos como o povo de Israel que era levado escravo e pelo caminho ia cantando cantando as suas dores cantando a sua tristeza cantando a sua angústia mas cantando como uma forma de oração ao senhor e enquanto muita gente na dor se cala porque tem gente que se cala na dor isso é bom não você precisa pôr para fora não murmurando mas orando e buscando ajuda enquanto muita gente na dor se cala Deus nos faz falar do quanto sofremos como assim Deus provocou essa mulher em Jesus Cristo até ela pôr tudo para fora o senhor fez com que ela gritasse a sua oração que ela expusesse o seu sofrimento você viu ela pediu ajuda para si pediu ajuda para a filha suplicou ao senhor você não tenha dúvidas de que ela se encheu de desejo enquanto ela aclamava porque olha quando você começa a pedir uma coisa para Deus com insistência seu coração pega fogo a gente acha que vai pedir vai desanimar não é o contrário quanto mais você pede parece que mais a sua fé cresce e mais você tem ganho de conseguir aquilo e a oração consegue o que você achou que não era possível então em meio às lágrimas nós semeamos em oração as nossas lágrimas são sementes da mudança quando nós as levamos diante de Deus então o que é que nós precisamos trazer para orar uma fé firme e uma vontade decidida o que foi que essa mulher levou diante de Jesus o que nem os apóstolos tinham os apóstolos eram do povo de Israel objeto das promessas de Deus caminhavam com Jesus já tinham visto muitas coisas mas Jesus não viu neles uma fé como a dessa mulher ela levou uma fé firme está na hora de você ter fé o que levar para orar uma fé firme confiar em Deus com todo o coração com toda a nossa alma com todas as nossas forças inclusive correndo risco do ridículo de você desmontar uma casa toda colocar tudo dentro da caixa esperando uma mudança que não vai chegar esses dias eu vi um testemunho da doutora Filó que eu acho maravilhosa maravilhosa quem a conhece e tiver contato com ela diga que eu mandei um abraço doutora Filó ela estava testemunhando que chegou uma criança que nasceu com um defeito congênito e a artéria veio trocada e se não faz a correção imediatamente a criança morre mas a criança era muito pobrezinha estava lá no hospital precisava ser o médico que poderia fazer essa cirurgia estava num outro hospital acho que eles tinham que pegar até um helicóptero porque tinham que levar a criança até ele ele não conseguia chegar até ela mas uma criança assim novinha não pode ser levada sem a mãe e ninguém achava a mãe sabe o que ela diz vamos preparar tudo porque eu já pedi ao senhor que traga a mãe então toda a equipe médica como é que vai fazer isso vai mobilizar todas as coisas e ela disse o seguinte a nossa parte nós precisamos fazer a única que nós não podemos é achar a mãe que não tem contato que não tem endereço nessa cidade imensa isso só Deus pode fazer e a parte dele ele sempre faz a gente precisa fazer a nossa eles montaram tudo eles deram vazão a toda papelada a criança já estava dentro da ambulância e a mãe ainda não tinha chegado quando ia fechar a porta da ambulância uma senhora pega ela pelo braço e diz assim eu queria saber como é que eu faço para achar o meu filho que está aqui dentro mais de dois mil eleitos você descobrir quem era a mãe daquela criança a mãe foi simplesmente nela porque o senhor havia levado e ela contou que ainda assim chegou a assistente social do lado porque aquela mulher era muito pobre não tinha condições de arcar com as despesas e ela termina dizendo assim olha Jesus não só fez o que precisava ser feito mas ainda deu a assistência que aquela mãe não podia ela fez a melhor cirurgia com o melhor médico sem gastar um real é o que a fé manda fazer é preciso ter fé é preciso confiar confiar não no que você pediu a sua confiança não está na sua oração a sua confiança está no senhor essa mulher não estava confiando no que pediu tanto que ela não pediu nada ela chegou lá e disse a minha filha está gravemente atormentada por um demônio ela não disse tira o demônio dela não disse cura a minha filha não disse mata a minha filha faz ela ir para junto de Deus ela simplesmente apresentou aquela situação a Jesus uma fé firme correndo risco do ridículo de pôr uma criança numa ambulância sem poder levar porque a mãe não está do lado e a mãe chega na hora de fazer as caixas para uma mudança que você de fato não sabe se vai acontecer a única coisa que você sabe é que Deus disse que vai e olha nós poderíamos multiplicar esses testemunhos aqui gente uma fé firme e uma vontade decidida de que realmente aconteça aquilo que nós oramos vamos orar e para nós orarmos quero lembrar a você as respostas de Jesus a quem orou com fé como ele disse a hemorroís a tua fé a tua fé te coroa como ele disse essa mulher cananeia seja feito conforme a tua fé você vai receber o que você acredita que vai receber se essa resposta de Jesus fosse para você hoje você ia receber muito ou você ia receber pouco então para orar trazer a fé saber com certeza o que queremos querer em toda circunstância põe as mãos sobre o seu coração feche seus olhos um pouquinho a oração começa com o desejar quanto mais intenso o desejo mais eficaz a oração nada nos torna mais vivos do que um desejo profundo meus irmãos do que uma ideia criativa sabe o desespero impede a gente de pensar impede a gente de criar impede a gente de querer confie em Deus ter fé não é você fabricar uma certeza de que as coisas vão acontecer só porque você quer mas é você ver como fato real que se Deus falou aquilo vai acontecer e é verdade e quando a gente sabe que é certo que uma coisa boa vai acontecer a gente descansa e a gente fica alegre mesmo antes que aconteça é assim com você também Senhor põe as mãos sobre nós neste momento Senhor nós te pedimos dá-nos a fé que nós não temos aumenta a nossa fé tão pequenininha Senhor nós entendemos nesta palavra que a fé faz que o que Deus prometeu se realize enquanto é simplesmente uma promessa Senhor está dependendo na nossa colaboração mas quando entra a fé essa fé que nos faz assumir que o Senhor não mente então nós podemos avançar sabendo que algo bom vai acontecer mesmo que não seja exatamente o que nós pedimos Senhor aumenta a nossa fé eu sei que muitas vezes nós pedimos que o Senhor aumente a nossa fé mas nós relutamos em acreditar se o Senhor não nos der sinais Senhor o sinal o Senhor já deu é a sua palavra eu não quero estar Senhor entre aqueles que querem ver para crer não Senhor eu quero crer mesmo sem ver porque eu sei que se eu confiar em Ti aquilo que eu espero virá obrigado meu Deus obrigado porque o Senhor nos abençoa nesta hora ore ao Senhor ore espontaneamente sobretudo em situações que estão trazendo perigo para a sua vida que fé na hora do perigo você pedir a Deus que te segure mais forte que te segure mais firme pede a Ele essa graça agora meu Senhor e meu Deus meu Senhor e meu Deus meu Senhor e meu Deus eu creio mas aumenta a minha fé meu Senhor e meu Deus meu Senhor e meu Deus meu Senhor e meu Deus eu creio mas aumenta a minha fé dai-me uma fé viva dai-me uma fé nova traduzida traduzida na vida testemunhada no amor pelos irmãos dai-me uma fé viva dai-me uma fé da minha fé da minha fé da minha fé traduzida na vida testemunhada no amor pelos irmãos e agora você pode fazer essa experiência você que ainda não fez você que ainda precisa no dia de hoje dessa visita de Deus apresente como essa mulher as suas intenções apresente com coragem o que que você tem vivido fale aí com as suas palavras ao Senhor pode ser agora e pode ser durante todo o dia você pode ir apresentando ao Senhor é essa situação e você entendeu bem você entendeu bem e eu vou repetir pra você não é fé em você não é fé em suas capacidades é fé em Deus e só confia em Deus quem fez a experiência da fé é preciso experiência é preciso passos de fé concreto obrigada Senhor porque o Senhor hoje nessa manhã vai dando essa certeza a tantos corações que acordaram angustiados tristes agitados mas agora o Senhor vai dando essa calma que só o Espírito Santo poderia trazer só a tua palavra Senhor proclamada aqui nessa bancada obrigada Senhor é a sua visita na nossa casa no nosso coração fé socorre-me Senhor Senhor socorre-me se é isso essa sua frase hoje pode repetir durante todo o dia confia você vai ver do que o Senhor é capaz na sua vida nós somos testemunhas Val não podemos esconder isso como o Senhor é maravilhoso como Ele vem em nosso socorro como Ele vem em nosso socorro são tantos testemunhos à medida que o Márcio trazia o testemunho da doutora Filó me lembrei de um casal que eu conheci só um episódio da vida deles assim ele queria estudar pra passar num concurso pra ter mais condições de vida e a esposa falou pra ele assim não senão você vai ter mais condições mas vai ter menos tempo pra nós e pra igreja numa das realidades que ele rezou ele dizia assim que a esposa foi fazer compra chegou lá tinha um sorteio ela foi sorteada e perguntaram fala os últimos os três últimos números do seu CPF era 672 alguma coisa assim e ela recebeu esse valor só de carne no mercado e ele ia dizendo assim o quanto Deus cuida quando a gente se coloca à disposição né vamos viver de pé meus irmãos Deus cuida de nós e isso nós estamos trazendo testemunhos de situações materiais materiais porque as materiais a gente consegue mensurar mensurar mas as materiais elas são as migalhas que caem da mesa e as coisas grandiosas que os olhos não veem e que o Senhor também faz como a nossa salvação e a da nossa família amém Marcio amém louvado seja Deus que vive conosco mais perto de nós do que nós mesmos somos capazes amém louvado seja Deus esse você tem que compartilhar é estrelinha estrelinha nele compartilha com a família toda eu vou direto ao testemunho obrigado a todos que participaram é rapidinho foi um homem que escreveu geralmente os homens são mais sucintos né ele diz assim meu nome é Paula Henrique sou de São João Neponuceno interior de Minas Gerais paz meus irmãos em Cristo estou enviando meu testemunho para honrar e agradecer ainda mais o nosso Senhor ontem uma moça enviou um testemunho dela ter ouvido um testemunho de outra moça que queria vender um imóvel e escrever uma carta com seu pedido de oração e colocou dentro da Bíblia bom ontem eu também precisava de uma graça de nosso Senhor que era para conseguir uma nova fonte de renda aqui para minha casa um trabalho que eu precisava e eu estava à procura há muito tempo eu também fiz essa carta fiz o meu pedido a Deus sincero coloquei na minha Bíblia e ele colocou assim Março pedi a Deus com muita fé e para a honra e glória de Deus eu fui atendido e hoje eu já começo nessa nova etapa só tenho a agradecer a Deus a Jesus Cristo a Virgem Maria ele colocou São Padre Pio todos os santos mas tenho que agradecer a Canção Nova porque nos ensina a rezar e no final o Paulo Henrique disse é por isso que eu ajudo a Canção Nova que coisa linda nossa essa pregação foi boa demais Março a gente foi lembrando de tanta coisa linda que o Senhor já fez e quanto ele vai fazendo a gente crescer na fé eu quero agradecer aos sócios da Canção Nova nesse finalzinho do Sorrindo para a Vida ao resultado que nós já chegamos nesse mês de setembro o Daime Almas né gente chegamos aos setenta e dois por cento do projeto Daime Almas subimos três por cento no dia de ontem muito obrigada a você que nos ajudou no dia de ontem então a conta é vinte e oito por cento que nos faltam com quatro dias úteis pela frente então começa a apertar em sete por cento ao dia minha gente precisamos da ajuda de todos que amam a Canção Nova que já experimentaram essa graça conosco a melhor maneira de ajudar é através do Pix você já sabe que não tem taxa chega rápido não é quem quer ajudar meus queridos encontra meios para isso mas hoje você tem um meio tão fácil como é o Pix juide a Canção Nova porque quando você ajuda você está evangelizando junto conosco não é e você pode ajudar fazendo a sua doação mas também todo o material de evangelização que você adquire nesse dia de hoje entra também para dar suporte a esta obra eu gosto de dizer isso porque pode ser que alguém pense assim nossa mas esses materiais de evangelização livros vendidos CDs esse pessoal vai ficar rico não é todo nós doamos tudo até os direitos autorais que normalmente ninguém doa não é até isso nós doamos porque também é a nossa maneira de colaborar efetivamente com a obra de Deus que é a Canção Nova pode confiar ajude a Canção Nova e amanhã nós queremos trazer notícias melhores viu de muito mais do que esses 7% aí alcançados nesse dia de hoje não esqueça a sua novena de Natal hoje na hora que você for fazer o seu pedido também tá certo? obrigada Márcio pela tua presença valeu valeu Vão Deus abençoe família até amanhã se Deus quiser beijo no coração Pagner Deus te abençoe amém valeu obrigada viu pela presença aqui obrigada Márcio e até amanhã se Deus quiser a gente conta com você família Canção Nova até amanhã se Deus quiser dá-me uma fé viva dá-me uma fé nova traduzida na vida Márcio 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 Márcio